Música Quando a gente ama, na retorna da cama, do pão, dos braços, dos suores bagaços, doitado em cima da gente. Quando a gente ama, a gente se sente demente. A gente se sente demente. Música Como vou deixar você, filha, 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 filha. Se ele é filha, 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 filha. Tira um pouquinho, violado. Sei a minha vida, também caraca. Me vale a gente o que eu sou. Mas você, filha, 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 filha. Se ele é filha, 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 filha. Se ele é filha, 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 filha. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí